Música Nesta quinta-feira, dia 5, o vice-prefeito de Santa Maria, Sérgio Sequin, entregou ao Poder Legislativo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, aos proprietários de habitações financiadas pela extinta Coab, na primeira transmissão da propriedade, pelo prazo de um ano. A isenção vai ser concedida aos proprietários que possuírem apenas um imóvel. Independente de vereadores de situação de oposição, é o Parlamento trabalhando junto com o Executivo. Hoje vem um projeto de lei para esta casa, onde vamos aprovar certamente, não tenho dúvida disso, que é para beneficiar aqueles moradores das nossas Coabes. O prefeito Jorge Pozzobon está de parabéns, hoje o prefeito Sérgio Roberto Sequin em exercício veio trazer aqui para a gente e eu não paro de dizer a valorização que o Executivo está tendo com o Legislativo para o bem da cidade, é para beneficiar a cidade e nada mais do que isso. Então, são os dois poderes trabalhando em prol de Santa Maria. Segundo o vice-prefeito, o município tem 2.718 imóveis nessa situação. Ele considera que a iniciativa vai contribuir para a melhoria da cidadania das pessoas. Essas propriedades estão situadas na Vila Kennedy e nos bairros Camobi, Santa Marta e Tancredo Neves. Primeiro, eu ter uma matrícula, uma escritura do meu nome é cidadania. Eu moro aonde? Eu moro em tal lugar, mas está do seu nome? Não está. Bom, é aquela dúvida. Está do meu nome. É muito importante. Eu sempre vou precisar. Eu vou legalizar meu imóvel. Eu quero colocar o imóvel como garantia no financiamento. Nunca sabemos a duração da nossa vida, o inventário, uma separação, enfim. É muito importante. Além disso, eu posso legalizar meu imóvel. Eu quero vender esse meu imóvel, quero comprar de outro local, mas não está legalizado, não está no meu nome, não pode. Então, é cidadania. A Prefeitura deve informar a lista de beneficiados à Câmara de Vereadores. A proposta vai passar pela análise da Procuradoria Jurídica e das comissões do Parlamento, antes de entrar na ordem do dia e ser votada pelos parlamentares.